Bom, pessoal, eu vim mostrar aqui umas comprinhas que eu fiz pro Ricardo. Então, aqui são os conjuntos que eu comprei pra ele, de moletom. Esses dois aqui, azul claro e azul escuro, com capuz. Esse daqui é tipo de luxo. Aqui, moletom mesmo, com capuz e zíper, né, na frente. Todos esses, gente, são tamanho 3 e 4 anos, que é o que o Ricardo já está vestindo hoje. Só que são confecções um pouco maiores, por causa de ser roupa de frio mesmo, né, gente? Então, no frio, normalmente, você coloca mais roupa por baixo. Então, tem que ser um pouquinho mais folgada, principalmente a parte, assim, né, de moletom. Porque sempre tem blusa por baixo, né? Então, foram esses os conjuntos. E o Ricardo, ele, como todo mundo diz isso, né, é grandão mesmo. Usa números grandes devido à altura dele, né, tudo. Inclusive, na loja, gente, hoje eu rodei, tirei o dia pra ir em shopping, loja de roupa infantil, no Walmart, Big. E, gente, acho que todo mundo teve o mesmo pensamento que eu. De fazer compras, porque tá começando a esfriar, né, vai começar o outono. São conjuntinhos, assim, que são bons pra usar no outono. Porque não é tão quente, assim, né, claro, no inverno você usa também, mas você coloca mais roupa por baixo. Por isso tem que ser um pouquinho folgadinho, né? E encontrei muitas mulheres com bebê, com criança, de várias idades, né? E tinha crianças na faixa de 3, 2, 2 anos e meio, 3, 4 anos. E que, inclusive, um, né, que eu tava conversando com a mãe dele. É, 3 anos, do tamanho do Ricardo, né, na altura. Ela falou assim, nossa, ele é bem novinho, né, o teu, pela cara, a gente dá pra ver que ele é bem novinho, mas é grandão. Eu falei, é, ele tá com 1 ano. Aí ela, nossa, o meu tem 3 e tá do mesmo tamanho, né? E o menino tava, ela comprando sapatinho pra ele. E ele calça o mesmo número do Ricardo, né? E o Ricardo tá calçando 21, 22, depende da forma. E o filho dela, de 3 anos, calçando o mesmo número, né? Então, realmente, o Ricardo tá grande, isso os pediatras sempre falam, né? E, claro, criança, você tem que comprar roupa um pouquinho maior mesmo, porque perde muito rápido. E o Ricardo tem muita roupa pequena, que já quase não tá mais servindo pra ele, e roupas grandes. Mas, pra esse tamanho agora que ele tá, essa fase, né, pra esse outono, inverno que vem aí, ele não tem tantas roupas assim, por isso que eu fiz bastante compras aqui pra ele, né? E, claro, não é que eu comprei e não vou comprar mais. Se eu encontrar coisas, tem coisas ainda que eu quero comprar pra ele, tip-top, que eu não encontrei. Então, claro, aqui é o básico pra ele começar a usar, agora é começar a esfriar. Mas, sempre que a gente vê coisas, a gente vai comprando, né? Porque mãe sabe que o filho precisa, né? E aqui, gente, calça de moletom que eu comprei pro Ricardo. Essas aqui, de 2 anos. E essas aqui, últimas, de 3 anos. E calça nunca é demais, né? Criança usa fralda, às vezes a fralda pode vazar, fica no chão, suja muito roupa, né? Então, no frio, às vezes demora pra secar, então você tem que ter bastante roupa mesmo. Então, aqui, calça de moletom preta, cinza, cinza, azul marinho. E que preta é azul marinho. Aqui, gente, as únicas peças maiores, assim, que o Ricardo não vai usar agora, mas eu achei lindo, não podia deixar de comprar. Eu comprei esse aqui azul, esse moletom, né? Com zíper. Ele é forrado, bem grossinho. E ele é de 6 anos, gente. Só que, como eu comprei na boutique da minha amiga Ana, e ela falou assim, Regiane, é uns 6 anos, mas por experiência própria. Eu já vi aqui, pessoas que vêm com criança, né? Crianças que são, assim, tipo teu filho, que são mais graúdos, que com certeza, lá pelos 4, 5 anos, ele já tá usando. Então, eu comprei pro Ricardo essa aqui, e ela deu de presente esse outro aqui, que é igualzinho que eu comprei, vermelho. Gente, era os últimos. Eu comprei esse, e ela pegou e guardou, porque ela queria dar esse aqui de presente pro Ricardo, vermelho. Então, é muito lindo mesmo. Então, esse aqui, ele vai demorar um pouquinho pra usar, mas, como diz, né? Assim, não é banana, não se estraga, e logo ele usa. Com certeza. Ainda mais aqui, como diz, no frio, a pessoa acaba usando roupa um pouquinho mais folgada, né? Claro, não vai ser pra agora, com certeza, mas... Eu também calculo como ela falou. Lá pelos 4, 5 anos, ele vai tá usando. Blusa segunda pele, né? Essas blusas fininhas pra usar por baixo, que nunca é perdido. Pra usar por baixo de um moletom, né? Então, aqui são tudo 3 e 4 anos. Então, tem as menores aqui, as maiores, e que ele vai usar muito. Aqui também, babador, né? Cada pacotinho desse aqui, ó, vem com 3. E é aquele com forro, né? Forradinho, com plástico, né? Tipo, um forro de PVC, que eles chamam. Gente, nunca, nunca é demais. Essas blusas são muito básicas, ótimas para o outono. E muita gente me pergunta, Regiane, o que você faz com as roupas do Ricardo, que não servem mais? Gente, eu tô sempre fazendo uma limpa no guarda-roupa do Ricardo, né? Eu já dei muita roupa do Ricardo. Dei roupa pra uma amiga minha, que teve bebê. E outras, assim, eu fiz doação também. Daí tem gente que pergunta, mas você fica dando as roupas do Ricardo? Você não pensa em guardar, ter outros filhos? Gente, eu guardei, tenho guardado algumas roupas do Ricardo. Algumas que, assim, as que eu acho mais bonitas. Mas não pelo fato de pensando em usar com outro filho, entendeu? Claro, se eu tiver outro filho, ou filho for roupa que seja unissex, alguma coisa assim. Eu posso até usar com outro filho, mas com outro filho eu vou comprar também roupas, né? Então, mas, claro, pode acontecer de eu usar roupas do Ricardo no outro filho. Mas não é o foco, né? O principal de guardar algumas roupas do Ricardo é mais pra guardar de recordação mesmo dele, né? Pra ver o tamanhinho que ele usava. Assim, e no futuro mostrar pra ele as roupinhas que ele usava. Mas por isso. Mas, claro, pode acontecer se eu tiver outro filho, ok? E o filho usar, né? É... alguma roupa dele. E, assim, gente, quanto a ter outro filho, eu nunca, nunca pensei em ter um filho só. Eu sempre quis ter pelo menos dois filhos. Sempre pensei, lindo, pra você também. Hum... E eu sempre pensei em ter pelo menos dois filhos. Claro, eu tenho planos de ter... Com certeza o Ricardo, se tudo der certo, né? Se Deus permitir também. O Ricardo vai ter, sim, um irmãozinho ou uma irmãzinha. Mas, gente, não é pra agora, com certeza. Eu não tenho planos de ser logo, não. Tenho muito ainda que curtiu o Ricardo, né? Tá muito cedo ainda pra pensar, assim. Porque acaba que quando tem um filho próximo do outro, você não... O filho, você não vai dar tanta atenção àquele filho que você tem um menorzinho. Então, não que você ame menos, gente. Não tô falando de amor. O amor, você vai sempre existir. Acaba que você dá mais atenção pro menor que tá precisando de mais cuidados, né? Então, eu tenho muito ainda que curtir o Ricardo. Tenho tantas fases da vida dele. E eu quero curtir me dedicando única e exclusivamente a ele, né? Não quero mudar o foco por enquanto. Então, não tá nos planos tão cedo de ter outro filho. Mas, eu tenho essa vontade, sim. E, com certeza, se tudo der certo e Deus permitir, o Ricardo vai sim ter um irmãozinho ou uma irmãzinha. Mas, então, gente. Essas foram as comprinhas que eu fiz pro Ricardo hoje. E, claro, não quer dizer que eu não vá comprar mais se eu encontrar outras coisas que eu acho que ele esteja precisando. Mais meias, babadores, tip-top. Então, eu vou sempre tá repondo, né? Mas, qualquer coisa eu vou mostrando pra vocês. Tem coisas que eu compro, gente, eu acabo não mostrando. Porque são coisas mesmo do dia-a-dia. Roupas, assim, que não é nada tão diferente, né? Eu mostrei agora porque tá vindo outono, inverno. Então, muita gente gosta de ver, né? Principalmente quem mora em estados que não tem frio. Então, é isso. Ele tá aqui. Eu dobrei todas as roupas, gente. E ele tá bagunçando tudo. E querendo jogar no chão. Né, Ricardo? Que coisa mais linda da mãe. Sabia? Sabia. Ei, ei, ó. Olha aqui. A mamãe te ama muito! Gente, essas camisetas aqui, que eu também não sei se eu cheguei a mostrar pra vocês, que tava numa outra sacola de roupas novas, que eu comprei uns dias atrás e ainda não tinha guardado, né? Então, eu tô mexendo agora, arrumando aqui as coisas. Então, tem essas camisetas aqui. Aí eu comprei essa calça aqui também. Ela é bem grossinha. Militar. Prei essa aqui também pra ele, que é mais fininha, assim. É de segunda pele, que é imitando como se fosse uma camiseta por cima. Pijãozinho. Alça. E ela é desse jeito por dentro, ó. Aí, gente, esse pijaminha aqui, hoje tá bem quente em Curitiba, então ele tomou banho. Eu vou usar esse pijaminha aqui nele. Já de reserva, eu comprei esse aqui também maior, que é de manga comprida, de dinossauros. Eu achei muito lindinho. Comprei uns conjuntinhos, gente, de verão. Esse aqui é de quatro anos. Já comprei um pouquinho maior, né? Porque Curitiba tem dias que tá frio, de repente esquenta. Então, a pessoa tem que sempre ter a roupa também de verão, né? De reserva. Também, como é um número um pouco maior e roupa de verão sempre ele vai usar em dias que esquentar, né? Aqui em Curitiba. E também vai servir, com certeza, pro próximo verão agora, né? Final de ano. Comprei esse aqui também. Gente, o Ricardo ganhou de um amigo meu, colega de profissão, também dentista. Só que é um número grande, né? Ainda. Ele vai demorar um pouquinho pra usar, mas é bem básico, né, gente? É tipo de roupa que nunca sai de moda. Então, achei muito lindinho. E deu de presente pro Ricardo esses três bermudões. Então, que é bem básico, né? Todo homem, piazinho, tudo uso. Então, achei muito lindo também. Essa. Essa. E essa aqui de brinco. Gente, a minha amiga, ela vai ter um menininho. Então, eu comprei esse conjuntinho aqui que o Ricardo teve um igualzinho, igualzinho, sem tirar nem pôr. E ele usou. E comprei um igualzinho também pra ela. Então, eu caí do céu direto no colo da mamãe. E eu achei muito lindinho, né? Tanto que eu comprei pro Ricardo, na época. E é tamanho P. E eu vou dar esse mimo, né? Não é presente, não, gente. Só um mimo mesmo. Tem essa segunda pele, mas essa aqui é mais grossinha pro Ricardo. Aqui, gente, é um sapatênis que a avó paterna do Ricardo deu. Aqui, um sapato social que a avó materna, no caso, a vovó Lanja, a minha mãe. A vovó Lanja, a vovó só, deu pro Ricardo. Ele vai usar com o terninho dele, né? E aqui, o que eu comprei pro Ricardo também, sapato social. Ele é com cadarço, né? Que a mãe comprou. E esse é com velcro. Então, aqui. Como também o da avó paterna, também é com velcro. Gente, os três. São três sapatos lindos que eu amei. Gente, e aqui, a minha vizinha trouxe pro Ricardo essa sandalinha linda do Batman. Ai, gente, eu achei muito linda. Olha. É assim. E o número dela, 21, 22. E eu achei muito linda. O bom de ser assim, gente, é que é mais fácil de calçar no Ricardo. Que é aquelas de dedinho. E aqui, gente, esse cachorrinho que o Ricardo ganhou. É muito lindinho. Gente, o Ricardo tem muita sorte. Porque o que esse menino ganha de presente. De, assim, presentes meus. Presentes da minha mãe, né? A avó materna. Presentes da avó paterna. Do pai dele. Do avô materno, né? Que é meu pai. Infelizmente, ele não tem avô paterno. Mas, e de amizades, né? Que dão presente. O que esse menino ganha de presente. Gente, meu pai é louco por ele. Também fica babando pelo Ricardo. Que ganha de presente pra esse menino. Que, inclusive, o Ricardo tem o nome do meu pai, né? Meu pai se chama Hermógenes. E o Ricardo é Ricardo Hermógenes. Que é o nome do meu pai. Que eu homenageei. E, gente, o Ricardo amou esse cachorro. Mas vocês precisam ver como ele amou. E é muito bonitinho mesmo. Parece um cachorrinho de verdade. Talvez na filmagem aqui não aparente tanto. Mas, pessoalmente, parece um cachorrinho de verdade. Ricardo. Ricardo. A mamãe te ama muito. Então, é isso, gente. Um grande beijo a todos. Não reparem a minha cara lavada e cara de cansada. Porque hoje o dia foi cansativo. Acordei cedo. Não dormi quando eu precisava dormir. E rodei, rodei, rodei. Como eu disse. Todo mundo teve a mesma ideia hoje. As lojas lotadas, lotadas. Gente, pelo amor de Deus. Não esfriou ainda. Tá calor. Eu tô com blusa de verão. Não esfriou ainda. E todo mundo já tá alvoroçado. Se preparando pro frio. Parece que, sei lá, vai ter uma guerra. Todo mundo quer comprar tudo. Garante tudo. Pelo amor de Deus. Tá chovendo agora. Comecei a chover. Mas não tá frio, gente. Então, é isso. Um grande beijo. E tchau, tchau. Tchau, Ricardo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, gente.